Cariane, sinto muita dor de cabeça e fraqueza quando eu faço dieta com pouco carboidrato e mais proteína. Me ajude, amigão. Mensagem da Larissa, Larissa. Então vamos lá, Larissa. Não adianta você ficar demasiadamente fraca e perder um bom treino porque você está realizando uma restrição calórica severa. Vamos fazer um jogo diferente. Aumente a quantidade de calorias, em especial de carboidratos. Se você está fazendo uma dieta extremamente restrita, aumente aí 20, 25% dessas calorias em carboidratos, mantendo a sua proteína na casa de 2.0 vezes quilo corporal. Poxa, Renato, mas se eu reduzir a minha restrição calórica, ou seja, se eu aumento as minhas calorias, automaticamente eu vou dificultar a minha perda de peso. Não, não, não. Aumente seu gasto calórico. Treine mais. Treino de musculação mais pesado. Faça mais força para gastar mais calorias e aumente o tempo de cardio. Talvez 45 minutos, uma hora pela manhã, mais 30 minutos de cardio pós-treino. O aumento do seu gasto calórico vai te manter no mesmo déficit calórico e você vai ter mais energia para o treino e o seu músculo vai ficar mais bonito. Tchau. 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 Tchau.